Hello everyone, eu sou o professor Newton e esse é o canal de dicas de inglês, Eric Newton, inglês por Skype. Eu e a professora Eric, nós somos professores, damos aulas por Skype individuais e focadas em conversação para todo o Brasil, preços acessíveis, ok? E hoje nós vamos ver seis dicas para melhorar a eficiência do seu estudo de inglês, ok? Are you ready? Are you ready? Let's go! Então como disse o Mark Twain, if you eat a frog, first thing in the morning, that will probably be the worst thing you do all day. O que ele quer dizer com isso, de comer o sapo na parte da manhã, é para, por exemplo, estude inglês no começo do dia, que é onde a maioria das pessoas tem mais energia, você acabou de acordar, está regenerado, pega, faz o seu estudo diário de inglês e depois segue com as suas obrigações diárias. That's tip number one. Tip number two. Comece com tarefas pequenas e fáceis, aumente a duração dessas tarefas e o nível de dificuldade aos poucos, progressivamente, lentamente, aumentando aos pouquinhos. Tip number three. Faça pequenas pausas entre as tarefas que você for completando. Uma ideia é usar a técnica Pomodoro, onde você pode estudar inglês em blocos fechados e sem interrupções de 25 minutos, com 5 minutos de descanso entre um bloco e outro. Tip number four. Mantenha uma espécie de diário de estudo, escrevendo o que você estudou no dia e quanto tempo você gastou. Assim, com o tempo, você vai ver o que você já fez, isso vai te dar mais motivação e você pode planejar os seus estudos futuros. Planeje o seu estudo na semana. Separe um dia para fazer um estudo de listening, outro dia para praticar o seu writing, outro dia para praticar a sua gramática, fazer exercícios de gramática. Prepare o seu estudo, planeje o seu tempo de estudo. Tip number five. Acrescente as menores tarefas possíveis em seu plano de estudo e com prazos fixos para você completar. Então, por exemplo, você pode num dia fazer. Vou, hoje eu vou fazer uma unidade da gramática que eu comprei, como que tem respostas, vou fazer uma unidade dessa gramática hoje. Faz a unidade, escreve lá no seu diário de estudo e planeje o seu próximo sessão de estudo. Tip number six. Ao invés de fazer grandes planos genéricos de estudo ou meio difusos, divida o seu estudo em tarefas pequenas. E vá acrescentando essas tarefas pequenas e separe um tempo que não precisa ser muito grande para cumprir uma determinada tarefa pequena. Por exemplo, uma tarefa pequena. Escutar uma música em inglês, traduzir a letra, cantar junto, treinar a pronúncia e aí terminou. Dez minutos, quinze minutos, você já fez o seu estudo, essa pequena tarefa. Isso vai juntando os tijolinhos e vai melhorando o seu inglês progressivamente, vai aumentando a sua motivação. Thank you very, very much for your attention. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui. Subscreva-se no nosso canal, se inscreva no nosso canal. E para quem quiser aulas individuais de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo, professora Erika. Alright? So, keep practicing, keep studying, keep working and see you on the next video. Bye!